Hoje aqui no Espaço Vira a gente teve o prazer de apresentar a peça bruxinha que era boa. Com adaptação em direção sony road. Eu sou sovrão porque eu sei que crianças me adoram porque eu sou linda, agora eu vou dizer a verdade, tira esse negócio aqui pra frente. E aí, e aí, e aí, e aí, velha cabezinha criança pra fazer essa pão. Velha medonha, de volta na mão, voando sentada no vaso, olha a bruxa, olha a bruxa, e aí, e aí, e aí, e aí, velha cabezinha criança pra fazer essa pão. Olá, eu sou o bruxo Capetão Quinto, eu sou o senhor de todas as maldades, de todas as ruindades, protetor de toda a maleficidade. Eu irei pedrificar você que não vinha minha peça, eu quero acabar com a mãe natureza, através de enxurradas, trovões e furacões. Ninguém vai tomar a minha floresta, a floresta é minha, vou botar pra correr essas fadas e esses duendes, ninguém vai me deter. Primeiro faremos uma grande churrada com o truco. Começou a peça em si, que é a finalização do trabalho do Teatro Kids, da professora Suane, que contempla a pedagogia que a gente utiliza dentro das aulas de teatro. E aí Legenda por Sônia Ruberti